E aí galerinha, beleza? Bom dia aí pessoal, quem nos acompanha, meu nome é Marcelo, canal na Estrada. Hoje nós entramos aí com um review, uma reavaliação aí de como se comportou o nosso motorhome Pipoca, pra quem já conhece. Depois de seis meses de estrada, muitas viagens pequenas aqui dentro do Reino Unido, uma mais longa pra Portugal e Espanha. Deu pra ter uma síntese bem completa do que funcionou, o que não funcionou. E a gente vai falar sobre isso agora, tá pessoal? Não é um tour, vou deixar o cartão aqui, a gente já fez um tour em cima, é só clicar aqui em cima que vocês vão ver o tour completo. Hoje é só uma avaliação do que deu errado e o que a gente fez de alterações. Vamos lá? Bom, primeiramente pessoal, a gente fez esse revestimento aqui, ó, dos bancos da frente, pra deixar um pouco mais equalizado aí, da mesma cor do nosso sofá cama. Pra quem lembra aí no tour, a gente não tinha terminado o sofá cama ainda, a gente tinha deixado só as espumas. Foi bem importante porque essa é a primeira das alterações que nós fizemos. O que nós fizemos aqui, pessoal? A gente diminuiu, porque esse aqui, pra quem acompanhou, é um sofá cama que abre e vira cama, né? E ele completava essa parte total aqui, ó. E no decorrer aí da viagem, a gente sentiu um problema que quando a gente armava a cama, bloqueava a entrada e saída. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente encurtou 20 centímetros aqui, mais ou menos aqui, que fica suficiente, de qualquer forma, uma cama pra um casal, e deixando aí um corredorzinho pequeno de passagem, pra quando, mesmo a cama estendo armada, você poder entrar e sair livremente do motorhome. Então, essa é a primeira das alterações que a gente fez, foi essa. Ainda bem que a gente não tinha colocado aí no... não tinha mandado fazer o revestimento no estofador, pra fazer essa avaliação, e foi bem super positivo, senão a gente tinha perdido dinheiro. Então, foi feito esse revestimento aqui, como vocês podem ver agora. Ficou com esse perfil aqui. Vamos entrar aqui pra dentro dele. Vamos acender as luzes aqui, pra dar um pouco mais de iluminação. Outra coisa que a gente fez, né? Colocou as cortininhas aqui, divisória de cabine. Divisória dessa primeira parte pra segunda parte, que é pra quando a gente toma banho e quer trocar roupa. Então, só fecha as cortininhas aqui, fica bem prático. Então, essa é uma segunda adaptação que a gente fez. Esses próprios colchões que a gente tinha, daquela parte da frente, a gente colocou aqui, colocou pras crianças, porque a gente usava aquele... é tipo uns colchonetezinhos de academia, que é um material sintético, e as crianças estavam reclamando, porque escorregavam. Por exemplo, nós estamos numa posição aqui que não está em horizontal completa alinhada. Então, se você perceber, tem um desnível aqui. Por exemplo, se nós fôssemos dormir agora. E as crianças reclamavam que aquele material, elas deslizavam na cama. Então, vão usar o colchão mesmo aí com lençol. Ele fica mais confortável e não tem esse risco. Então, essa aqui também foi uma alteração que a gente fez. A outra alteração, pessoal, vou ver se vocês lembram. Eu tinha uma televisãozinha 32 polegadas aqui. Eu retirei, porque a gente realmente não usa, pessoal. Não é perfil aí de quem sai acampar e viajar. Sempre tem o que fazer, de ficar em frente à televisão. Não que as crianças não assistiam os filminhos, mas daí assistem no computador, que já está carregando durante a viagem. Enquanto você para, ela já tem bateria própria. Então, a gente também pensa aí no consumo de energia. Então, vão usar só o laptop mesmo. A gente retirou a televisão, menos um trambolho aqui batendo. E mais espaço interno aqui dentro. Beleza, pessoal? Então, essa aí foi uma outra alternativa, outra modificação que a gente fez também. Então, basicamente, interna do veículo foi isso. Foi colocadas as cortinas, foi encurtado aqui o sofá. O nosso sofá cama. Esse aqui é o perfil definitivo, então, como é que está. E foi substituído os colchões nexys pelos colchões normais de espuma para não fazer assim, não deslizar. Certo? Outra alteração que a gente fez, que é super importante, que foi na questão da caixa d'água. Vou mostrar para vocês lá atrás. Aí, nas viagens que a gente fez para a Espanha e Portugal, eu relatei isso, que eu estava enfrentando um problema com o abastecimento das caixas d'águas. Não era propriamente um problema, mas era uma dificuldade. Porque nós tínhamos duas caixas d'águas. Eu tive que eliminar essas duas caixas d'águas, porque senão a caixa do banheiro esvaziava primeiro, que é da cozinha. Então, ficava nesse desequilíbrio. Então, eu tirei fora a caixa, as duas caixas, coloquei só uma de 90 litros. Então, agora ficou só um controlador aqui. Por sinal, está vazia. Está na reserva. E eu substituí aquele material que também era papel de parede. Como aqui é um local que a gente coloca bastante mesa, cadeira, tira e coloca, o papel de parede, com atrito, ele machuca mais rápido. Então, eu aproveitei e coloquei um carpe aqui, que é muito mais resistente e muito mais forte. Basicamente, foram essas alterações que a gente fez. Na parte elétrica, na parte de gás, nesses seis meses que a gente utilizou aí, o gás super econômico, que esse botijão que você recarrega, ele já está há seis meses com nós. Super eficiente. A parte elétrica funcionou super bem. A hidráulica, a gente já veio fazer essa adaptação só nas caixas d'água mesmo. Eliminar as duas e colocar uma. Ficou perfeito agora. A autonomia do veículo, como a gente esperava, ela fez seis milhas por litro. Isso corresponde em torno de 9,5, 9,7 quilômetros por litro. Que é fantástica. A gente já esperava o consumo dela. Muito bom. Então, ela ficou com desempenho e consumo maravilhoso. Enfim, uma apanhada geral aí. A questão térmica dela, como eu mostrei em alguns vídeos lá na Espanha, se eu não me engano, ela funcionou super bem. Nós pegamos temperatura aí de 35 graus direto na Espanha e Portugal. E nós só nos deixávamos à noite aí os ventiladores de teto ligados até uma hora. Nem precisava ligar tudo. Não tivemos um desconforto em nenhuma noite. Então, o isolamento dela com aquele polioletano funcionou muito bem. A gente recomenda esse isolamento. É fantástico mesmo. Um pouco caro, mas é fantástico. Em plena 35 graus aí, na cidade, a gente jantava pra dentro, fechava as janelas e ficava numa propriedade térmica bem bacana. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse review. Semana que vem, o Motorhome Passa a Papo isso aí já está na etapa final. Só está fazendo a revisão anual na mecânica. A gente vai lançar domingo que vem, o Motorhome Passa a Passo, o tour completo dele. Espero que vocês estejam acompanhando a nós. e até a semana que vem. Um grande abraço da família na estrada.